E aí galera, beleza? Bom dia, que Deus abençoe a todos. Eu tive um probleminha com o meu vídeo e o que eu vou fazer? Eu vou fazer um... eu fiz um... eu filmei, mas não teve como sair o áudio. Então o que eu fiz aqui, eu fiquei acompanhando a Tesla, eu comprei a Amazon e acabei vendo a Tesla aqui. E eu fiquei procurando, eu vi que o contrato dela ia vencer, mas aí quando eu cliquei na Amazon, eu vi que esse candle dela estava descendo, eu falei, opa, vou comprar agora. Aí foi a hora que eu fiz a minha primeira ordem na Amazon. A minha primeira ordem, ela não foi preenchida, né? E aí eu cancelei a ordem e eu falei, não, vou entrar de novo. Aí eu cancelei ela e consegui pegar ainda ela. Então eu, se vocês verem ali, eu fiquei negativo a 19, aí eu fiquei positivo. Aí eu voltei na Tesla para me ver como é que a tela estava. E a tela ficou ali parando, né? Eu tinha feito uma linha vermelha, não sei, ali eu estava vendo, se a tela chegar ali naquela linha vermelha, que é o meu suporte, eu ia vender, né? Mas como ela não estava, aí o que eu fiz? Eu encontro na Amazon, estava subindo. Eu já estava com 120, aí ficou aumentando para 142. Aí eu preparei minha odd para poder vender, né? Quando ela me deu 300 dólares, coisa assim de um minuto, 600 e pouco, eu fui e vendi. Aí eu errei que eu tinha que botar no market, eu pedi quase 100 dólares ali, que ela chegou a 600 e pouco, mas deu para vender no alto. Deu para fazer praticamente 600 dólares em um minuto, né? Com a Amazon. Aí eu fui e falei, beleza. Então, isso foi rápido, uma coisa de menos de um minuto. Aí eu peguei a Tesla, aí eu fiquei olhando a Amazon de novo, aí eu falei, poxa, a Amazon está me dando mais oportunidade, eu vou comprar mais uma da Amazon. Aí eu comprei mais um contrato, né? Esperei ela descer um pouquinho, né? E eu falei, beleza, vou comprar. Aí eu fui e comprei, aí minha odd já foi preencher, já me deu positivo, 7 dólares, né? E ela começou a cair um pouco. Entende? Aí eu falei, não, vou dar uma olhadinha como é que está. Aí eu fui, a Amazon começou a subir, eu estava com um contrato só. E ela estava subindo, sendo que o meu preço não subia, ficou 35. Eu falei, o que está acontecendo aí? Tem um momento que ficou zero. Aí eu falei, beleza, agora subiu, tinha me dado 47, 65. E eu falei, não, vou fazer mais 100 dólares aqui rapidinho e para me poder fechar e ir atrás da Tesla, que hoje eu estava querendo a Tesla, porque os contratos da Tesla iam vencer. Aí nesse período eu fui, vendi a Amazon por mais cento e poucos dólares. Eu, sim, aí vendi, aí me deu não sei mais quanto lá, né? Aí eu falei, beleza. Aí esperei, aí voltei na Tesla de novo. E eu falei, poxa, por que que a tela está assim? Eu não tinha ali, eu não tinha feito o upgrade do meu Piel lá, não é aquele número não. Hoje eu fechei um dia com 922 dólares. Eu não deu para fazer muito, né? Mas foi coisa assim, rápida, né? Aí eu fui, comprei a Tesla, um contrato da Tesla, eu fiquei lá, ela me deu, estava me dando 7 dólares, né? E eu falei, opa, agora até ela descer eu vou escancarar. O problema é que meu filho, do outro lado, me ligou, entendeu? Que ele estava precisando de uma ajuda. Aí o que eu fiz? Eu tive que sair dessa horde e eu falei, poxa, eu vou vender logo, né? E estava subindo, a hora que puder. Eu estou enrolado aqui, me dá uma força aqui. E aí foi a hora que eu, quando ele me ligou, e eu fui, falei, o quê? Eu vou vender isso aqui, vou te ajudar. Aí eu vendi, acho que eu vendi por cento e poucos dólares. Nessa hora ela estava subindo e eu fui vendi, entende? Aí deu 700 dólares. Eu falei, tá bom. Era o quê? Era 9,51, né? Eu falei, tá ótimo. Aí eu voltei na Tesla, acho que eu dei um pause no vídeo, né? E na hora que eu ia comprar a Tesla, eu vi a Amazon descendo, né? Eu falei, opa, eu acho que eu vou comprar mais uma da Amazon. Porque a Amazon estava me dando dinheiro, né? Até ela só me deu cento e poucos dólares. Aí eu fiquei indeciso ali do dois strike numbers. Fiquei indeciso no 310 e no 315. Aí eu falei, como ela começou a aumentar no segundo candle ali, ficou verde. Opa, achei... Eu falei, na minha intenção, a Amazon vai subir porque passou da minha linha branca ali, né? Porque aquela linha branca ali era um suporte que eu tinha. E eu fiquei, poxa, meu EV de praxe está muito alto, está 24,87. Então, pra mim poder abaixar, eu tinha que comprar mais dois contratos, né? Mais barato do que o que eu comprei antes. Aí eu resolvi, eu falei, poxa, vou comprar mais um contrato. Porque o meu preço ali está 24,87, está muito alto. E eu esperei um pouquinho ela descer, se eu não me engano, né? Porque eu pensava que eu ia tentar comprar ali, né? O meu preço era aquele dali, 333,10. Era o meu strike number. E aí o EV de praxe começou a descer, né? Eu falei, poxa, será que eu compro? Aí eu fiquei pensando. Não, eu falei, não, ela vai subir e eu vou vender. Aí a hora que ficou positivo, não sei o que que deu, ela caiu. Eu ia vender nesse aí agora, né? Eu ia poder vender. Aí o meu filho falou, mostrei um negócio pra ele lá e me distraiu, cara. Que quando eu faço esse vídeo, o meu filho fica ao vivo vendo eu fazendo. Então ele fica me seguindo, né? Que é tipo um live screen que eu faço com ele. Aí eu falei, ok, vou vender. Aí eu, quando eu preparei a ordem pra vender, né? Eu tava me dando 120 dólares a mais, eu já tava com 815. Aí eu fui, se não me engano, eu vendi. Eu não lembro se eu vendi. Foi, eu vendi e saí fora dela. Aí me deu 850. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, ok, vou descer, vou olhar o que que tem mais. Eu tava de olho na Tesla. E eu fiquei só na Amazon. Aí eu falei, ok, vou esperar a Amazon agora descer um pouco. E realmente, ela desceu. Eu falei, ok, vou tentar comprar mais um contrato aqui. E isso já era ali no relógio, já era 10 horas. Eu falei, poxa. E aí foi o erro, porque eu não tinha visto a minha linha vermelha ali embaixo. Eu vi a linha branca e eu falei, poxa, comprei. Eu falei, pô, vai subir agora, vou vender. E aquela linha branca ali, eu não tinha a ver. A linha branca tava ali 3.303. Era um suporte que eu tinha feito. E aí eu fui, comecei a olhar. Eu falei, poxa, meu suporte não... E na hora que eu vi a linha vermelha, eu falei, não era pra me comprar ali, tá vendo? Aí o que que eu fiz? Ela desceu, 690, que eu tive que dar um pausa no vídeo. Era pra me comprar ali naquela linha ali, eu comprei ela lá em cima. Então eu já tava negativo 692. Aí eu falei, poxa, eu vou ter que abaixar esse meu Avid Price, né? Que tava 22, aí caiu pra 22. Aí tava 25, o meu Avid Price. E aí eu falei, não, vou baixar. Aí abaixei com dois contratos da Tesla. Já que eu tinha feito a burrada, né? Comprei lá em cima e eu não tinha visto a minha linha que eu tinha criado, né? E eu tava olhando só a linha branca. Sendo que amanhã eu vou mudar a minha história. Vou botar essa linha vermelha bem forte. Então eu fui e falei, ok, vou comprar o outro pra ver se o meu desceu. Aí eu fiquei com preço de 21,75. E eu fiquei negativo 5,70 e... 5,25. Então eu falei, ok. Agora quando o meu Strike Number ali ficasse já verde, eu já ia vender. Então ela ficou ali me segurando ali, cara. Aí foi aí que eu tava com três contratos. Meu Avid Price tá 21. Eu falei, poxa, desceu. Eu vou ter que comprar mais um. Porque eu tenho que deixar esse meu preço pelo menos a 20. Pra eu poder ganhar. Aí eu tava 397 negativo. Foi quando eu cheguei e falei assim... Se tá 21,75, se ela descer um pouco até na linha vermelha, eu vou comprar mais um contrato. Que aí o meu Avid Price vai ficar 20 e pouco. E eu comecei a ficar positivo. Com três contratos. Então eu falei, beleza, eu vou vender agora. Mas sendo que ela... Se vocês perceberem ali em cima daquele quendo tem uma linha azul, uma linha vermelha e uma linha amarela. Aquela linha vermelha ali é um... É um... Ai, cheio. É um EMA. Entendeu? E eu falei... E eu cheguei e falei, ok. Já que ela desceu na linha vermelha que eu queria. Falei, ok. Já que dali ela vai ter que subir. Então eu vou comprar mais um contrato. Aí foi a hora que eu preparei a odd. O meu Avid Price tava 18. Eu falei, opa. Tá 1.800. Eu falei, beleza, agora eu vou comprar mais um. Põe esse meu preço, vê se ele baixa. Aí tá onde 21, caiu pra 21,03. Eu falei... E eu fiquei negativo agora só 670, né? Aí foi a hora que ela começou a subir. Eu falei, eu tenho que sair desse contrato logo. E ela começou a subir. Eu vi que eu já tava já 340. Eu falei assim, vou fechar. Aí, quando eu vi que tava 340, eu saí fora com 260, né? E eu não quis esperar porque... Como eu já tinha feito o erro de ter comprado lá na frente, lá em cima, eu falei, não, vou ter que sair fora. Acabei saindo fora. Tive um lucro de 922 somente hoje. Tá bom, galera? P Kunden um lucro de 940. Turra de 440. Quным lucro de 920. ... ... ... Obrigado.